Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês de um reembolso que a Riot vai dar para os jogadores do Clash. Basicamente é o seguinte, o Clash é o sistema de torneios do League of Legends, onde você junta mais 4 pessoas para jogar um torneio no cliente do League of Legends. E dependendo da sua posição no torneio, você ganha recompensas. Para você jogar esse torneio é necessário você comprar um ticket. Esse ticket pode ser o de Essências Azuis ou o de RP. O prêmio garante melhores recompensas caso você queira gastar um RP para ganhar prêmios melhores no Clash. Só que ontem diversos problemas no Clash aconteceram e o Hylter Bright Moon comentou que a rádio está sabendo de diversos problemas que aconteceram no Clash e está procurando uma forma de solucionar tudo isso, dando reembolso nos tickets do Clash para os impactados. No caso, quem comprou o ticket por RP vai ter reembolsado seus RPs e quem comprou o ticket por Essências Azuis vai ter as suas Essências Azuis reembolsadas. Só que um jogador comentou que ele não queria o reembolso do ticket. Na verdade, ele queria o prêmio, pois ele ganhou o Clash e não recebeu nenhum tipo de recompensa. O Hylter perguntou se ele realmente não recebeu nenhum tipo de recompensa e se ele podia mostrar esse problema e depois ele agradeceu após o jogador ter mostrado que ele ganhou o Clash e não recebeu as recompensas e a Hylter vai tentar dar um jeito de entregar as recompensas para os jogadores que não receberam. Então, basicamente, é isso. Se você teve algum problema no Clash ontem, você deve ganhar reembolso de RP ou Essências Azuis dependendo do ticket que você comprou e caso você não tenha recebido suas recompensas, manda um ticket para a Hylter porque em breve provavelmente a empresa vai solucionar esse problema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!